Oi gente, tudo bom? Estou aqui na cozinha para começar um Cozinha e Fala para vocês Eu sei que vocês estavam com saudades desse Cozinha e Fala Pois então, aí está o Cozinha e Fala Hoje o que eu queria falar com vocês? Deixa eu fechar a porta aqui que está feio O que eu queria falar com vocês hoje? Eu estava conversando com a Dani Delanos, se você não conhece ainda o canal da Dani Delanos Eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo para vocês irem lá E eu estava conversando com ela sobre as coisas do Youtube e tal E ela tem um quadro no canal dela onde ela lê as cartas que as pessoas mandam Para dar opinião, ajudar as pessoas E eu lembrei que há um tempo atrás eu fazia isso no Domingud Se você me segue há um tempo, você lembra que eu tinha um e-mail até para isso Que era o Domingud Arroba Só que o que acontece, gente? Esse Domingud, esse e-mail não está mais valendo Então, é por isso que talvez eu não esteja mais recebendo as mensagens de vocês O e-mail está desativado Mas por que eu estou falando tudo isso, minha gente? Porque eu estou querendo voltar com este quadro aqui no canal E vão ser aos domingos o quadro Então, o que eu queria propor para você que está me assistindo Se você ainda não me conhece, meu nome é Vanessa Klein Eu moro aqui nos Estados Unidos Eu sou mãe, a minha filha está lá na sala Eu vou trazer ela daqui a pouco para vocês verem Assistindo desenho Brincando com o Ness, que é o meu cachorro adotado Tem toda uma história aqui no Youtube, caso você ainda não me conheça, tá? Enfim, o que eu quero propor para vocês? Voltar com esse quadro do Domingud Então, eu queria que vocês deixassem muitos likes nesse vídeo Se você quiser que eu volte com esse quadro aos domingos Que seria comentar sobre o e-mail que vocês me mandarem, né? Pode ser sobre qualquer coisa que vocês quiserem Alguma ajuda, de repente, relacionada à maternidade Ou vida pessoal mesmo É óbvio que relacionada à maternidade Eu posso me basear pelas minhas experiências, tá? Mas, assim, vida pessoal, o que fazer Ou se vocês quiserem saber coisas sobre os Estados Unidos Também eu posso tentar ajudar vocês de alguma forma Então, se vocês quiserem que eu abra de novo esse quadro Deixa bastante likes aí para mim nesse vídeo, tá? Porque aí eu vou ver se eu consigo ajeitar um e-mail só para isso Eu preciso... E eu quero colocar, então, esse e-mail Para receber as perguntas e as coisas que vocês gostariam de me perguntar, né? Tá? Então, se vocês quiserem que eu volte com esse quadro no domingo É só deixar bastante like aí que eu vou saber, tá bom? Pode comentar aqui embaixo também Vamos lá, então, para a receita de osso Não tem receita nenhuma, meu amor Se você achou que você veio para cá para aprender a cozinhar Tu tá no canal errado, amor Aqui é a lástima na cozinha falando, tá bom? Então, o que eu vou fazer é um frango que já tá congelado Eu só vou descongelar, vou fritar ele ali Vou pegar uma salada de saco Cadê a minha salada de saco? A salada de saco, amor Vou colocar no pratinho e temperar com azeite, vinagre e sal e comer É esse o prato de hoje Então, vamos começar Vou ensinar vocês como descongelar o frango Aliás, para dizer uma coisa, tá menos 4 graus lá fora, tá? Não se engane com o sol da Flórida Aqui onde eu moro em pensacola Faz frio também no inverno, tá, minha gente? Então, tá Ó, o frango eu coloquei aqui no meu micro-ondas Que o outro branco tinha quebrado Se vocês forem ver os meus vídeos de cozinha e falam de antigamente Vocês vão ver que o micro-ondas era branco Quebrou Agora tem esse aí preto, tá? Ó, paguei 40 pau 40 doleta foi Se não me acompanha no stories, você não tá sabendo Que eu tenho um micro-ondas novo O meu stories é lá no meu Instagram, né? O meu Instagram é vanessaclayoficial, tá bom? Então você vai me seguir lá Porque assim você vai ficar sabendo das coisas que estão acontecendo na minha vida, tá bom? Ó, pus um frango pra descongelar E agora eu vou descongelar ele mais um pouco Ó o tamanhão Você compra o frango normalmente congelado Vocês devem estar se perguntando Ué, Vanessa Peraí que eu já vou aí Ué, Vanessa, mas você não tinha parado de comer carne? Parei, gente Eu não tava mais comendo carne E eu ainda não estou comendo carne de boi Não tô mais Cortei Acho que a última vez que eu comi Me deu Sabe? Não rolou Não tô mais comendo carne de boi O próximo passo é Parar com o frango também E ficar só no peixe Porque peixe Eu amo peixe Eu amo sushi e tal Isso daí eu tenho certeza que não vai rolar Mas o frango é o meu próximo passo, tá? Parar de comer frango Bom, aí descongelou o frango O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a frigideira de ontem Que a gente usou Porque aqui é assim A gente recicla tudo Ontem à noite a gente usou uma frigideira É nessa mesma que a gente vai fritar Pra aproveitar o tempero Que já ficou na frigideira de ontem, né? A frigideira estava na geladeira, tá, gente? Antes vocês falem alguma coisa E não vem ficar com as colheres de bactéria também Porque a colher de bactéria é a melhor que tem, tá? Grete Voltei, Grete Com a colher de bactéria, tá? Então vai Pegar o frango Vou colocar o frango na frigideira Cortar ele assim E vou pôr ali, tá? Ontem fui no Walmart Comprei um saco de pão, né? Dá uma olhada no saco de pão Esse sacão de pão Olha quantos Nem sei quantos vêm Quanto vêm? Não fala Mas custa 3 dólares e 58 É tipo pãozinho francês, sabe? São 24 pãezinhos 3 dólares e 58 Aí de manhã eu sempre faço assim Um pãozinho francês, sabe? Né? Quando eu tenho tempo O que mais que eu tenho de novo aqui? A bancada agora é nova, né? Tem as comidas da Rebeca Deixa eu te falar Aliás, falando de comida da Rebeca, ó Rebeca tá tomando essa fórmula aqui Pra quem não sabe Eu não... Faz desde os 4 meses da Rebeca Que ela não mama mais Que eu não tenho mais leite, né? E eu tenho dado fórmula pra ela E agora a gente resolveu Dar uma fórmula de soja Porque a gente tava achando Que a bochecha dela Tava sempre vermelha Se você me acompanha no stories Você podia reparar E a gente tava achando Que ela podia tá com alergia De repente do leite E a gente então resolveu Dar essa fórmula de soi pra ela Né? De soja Leite de soja, né? E a gente começou a introduzir também Agora esses cereazinhos, né? Esse é o de arroz E ela tem também um outro Que eu comprei novo E ela está comendo as papinhas, gente Só que as papinhas daqui São papinhas mais orgânicas, naturais, tá? Elas têm só o produto mesmo Que a criança vai comer No caso, essa daqui É a que ela mais gosta De apple e pumpkin É abóbora, né? Com maçã, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Direitinho aqui, ó Tá? Essa é a papinha Tem vários sabores E ela é super natural Ela só tem no caso Aqui ela tem Apple Ela tem a maçã O pumpkin E o suco de limão concentrado E um pouco de canela Essa outra É de Milho com green beans Que eu não sei o que é green beans Em português Mas aqui só tem, por exemplo O milho e o green beans Entendeu? Eles não têm nenhum produto químico Conservante Não tem nada nessas papinhas Então, assim Eu tenho amado E tem vários, vários sabores Eu experimento antes de dar pra ela Pra ver se é bom, né? E eu tenho gostado, viu? Vou colocar aqui agora O frango Que tava congelado Vou mostrar o saco de frango Pra vocês verem Que o saco de frango era assim Comprava um, ganhava outro Também, tá? Quando você vai no... Tem... Esse é do Indyxie Tem dois supermercados Que são bons aqui Nos Estados Unidos De fazer compra O Indyxie E o Walmart O Walmart de bairro, tá? Eu não gosto do Walmart grande O Walmart de bairro É aquele menorzinho Aquele eu gosto Então foi assim, ó Comprei esse... Comprei esse saco aqui, ó De frango Então comprava um, ganhava outro Um saco desse É... Vem... Quantos... Eu não sei quantos que vem Mas custa 12 dólares, tá? Um saco desse Com bastante... Tem bastante frangos aqui Pedaços de frango Eles são pedaços de frango individuais Assim, congelados Custa 12 dólares Ele não fala quantos vem Não tem a quantidade Mas custa 12 dólares E aí você tava comprando um, ganhando outro Aí valia a pena, né? Eu só faço... Eu só... Eu só faço quando é assim, sabe? Comprar um, ganhar outro Senão eu não faço Vou pegar a colher de bactéria, Gret Pra misturar aqui o coiso Tá? Só um minutinho Hum... Colher de bactéria Vou fritar o frango no coiso Que eu já usei ontem mesmo Pra reutilizar Porque comigo é assim, amor Eu reutilizo todas as coisas, sabe? Acho que a gente tem que aproveitar, né? Reutilização das coisas É... Vou mostrar pra vocês uma outra coisa legal Pra quem vem pros Estados Unidos também Que vende no supermercado Olha isso daqui Pra quem gosta de Pink Lemonade Tem essa daqui, ó Hum... Que marca que é? Eu não sei a marca Essa... É Simple, né? A marca desse suco Tá? Essa é a Simple Lemonade com Raspberry Então é tipo Pink Lemonade Por que que eu tô cortada, gente? Calma aí Melhorou? Tá? Então essa daqui é tipo Pink Lemonade, tá? É muito boa É uma delícia E custa... Acho que custa uns 3 ou 4 dólares Mais ou menos Esse daqui Eu não lembro esse Na verdade Aí eu vou fritar o frango Vou preparar uma salada Vou cortar um tomate também na salada Pôr um pouquinho de cebola E vou... É isso que eu vou almoçar A Rebeca Eu acho que ela dormiu Assistindo o desenho Vou checar Pera só um pouquinho Você tá assistindo o desenho, filhinha? Tá, meu amor? Tá assistindo o desenho? Você vai dormir? Hein? Eu te amo Como a mamãe te ama tanto? Como que a mamãe ama tanto esse nenê? Chupa, Jupitinho Oh, meu Deus do céu Ai, o Ness O Ness tem uma adoração por ela Gente, vocês não sabem Hein, filhinha? Fica aí assistindo o desenho, tá bom? Eu acho que Deus sabe muito bem o que ele faz, né? A Rebeca é muito calma, gente Eu acho que é pra contrabalançar com a mamãe, né? Contrabalancear com a mãe Porque eu sou muito agitada E a Rebeca é muito calma Então, olha Ela é super tranquila Ela não me dá trabalho nenhum É claro Ela chora quando ela quer comer Essas coisas Ela tem dormido Ótimamente bem Ai, meu Deus do céu Eu tô muito feliz, gente Essa noite Deixa eu contar uma coisa pra vocês Essa noite Eu pus ela pra dormir Era um sete e meia E... Ela acordou às cinco horas só Presta atenção Da sete e meia às cinco Ela dormiu sete ou oito Não, às oito mais ou menos, vai Vou contar que foi das oito às cinco Ela dormiu Me fala Hein? Cinco horas eu acordei Dei uma madeira pra ela E ela dormiu mais um pouco Deixei ela dormindo lá mais um pouco Mas me fala Ontem, dia dezesseis de junho Ela vai fazer um ano E eu sei que no Instagram Algumas de vocês perguntaram Se eu já tava preparando a festa Ó, já tá logo aí, né? Fevereiro, março, abriu, maio, junho Gente, passa muito rápido É... Eu não sei o tema da festa ainda Mas com certeza Eu vou fazer uma festa de um ano pra ela Vou chamar as amiguinhas Ela tem umas amiguinhas A Rebeca Eu vou chamar umas amiguinhas da Rebeca Pessoal pra vir aqui em casa É bom que vai tá calor, né? Porque esse frio não dá Não tem condição de comemorar aniversário nesse frio É claro que a gente comemora dentro de casa Mas é melhor quando pode ser lá fora E eu quero mostrar pra vocês O dia do aniversário dela Com certeza Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Porque você não vai querer perder O aniversário da minha filha De uma, não Né? Ó, eu fico conversando com vocês Eu esqueço ali O frango vai queimar, né? Sacar nessa hora Vou jogar um azeite Jogar um azeite pra dar uma temperada No frango Né? Você sabe Uma coisa também que eu acho Pra quem já quiser Ir participando dos quadros do Domingo E não se importar Pode deixar uma pergunta aqui embaixo Nos comentários também Se você quiser participar já Contar uma história Não sei, de repente Se você Se sentir à vontade De contar uma história E quiser deixar nos comentários Porque eu posso Sugerir alguma coisa pra vocês Eu posso dar alguma opinião Mas quem tiver lendo os comentários Também de repente pode participar E pode Te ajudar de alguma forma Conversar com você Se há alguma ajuda Que você tá precisando, né? Se for alguma pergunta Só sobre maternidade Alguma coisa assim Se você já quiser Deixar a sua pergunta Pra participar Pode fazer isso também, tá? Fala oi pras pessoas Gente, eu tô ficando com sono É, tô ficando com sono Na hora da minha choneca Hoje eu já tenho sete meses, pessoal Hein, filha? Sete meses eu tenho Ah, oi Fala oi pro tio de mão O que você tá olhando? Fala oi, vai dizer Isso, oferece Isso Fala oi Ai 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 Ai, coxeta 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 Malagueta Coxeta Coxeta Malagueta Você gosta de uma parra, né? Fala Oi, gente É a sua cara do meu pai Oi, gente É a sua cara do meu pai Vamos dormir? Vamos? Fala Tchau, gente Eu vou dormir Enquanto minha mãe almoça Porque eu sou muito boazinha Né? Você tá boazinha? Hã? Vamos dormir? Já venho Tá de novo O frango tá pronto Vou mostrar pra vocês O que eu vou pôr na salada, né? Né? Enquanto isso eu vou dormir Enquanto isso eu vou dormir Ai, que gostosa Ai, que maravilhosa Almoço preguiça pronto Frango E salada Agora eu vou pegar minha Pink Lemonade Pink Lemonade no copo Espero o joinha de vocês aí no vídeo Pra saber se vocês querem que eu volte com o Domingudo Ou deixe o comentário de vocês aqui embaixo pra mim Que eu já vou agilizando os vídeos, tá bom? A gente se vê no próximo Beijo, tchau! 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 Tchau!